Cara de arregaô. Era só o que eu tinha que fazer. E aí, rapaziada? Por que são as garotas que me assistem? Novo vídeo e vocês conhecem o Assim Aconteceu, né? É aquele canal com os melhores vídeos 100% verdadeiros animados, como sabem? Tipo esse aqui, onde a pessoa vira literalmente um zumbi, mas é 100% verdadeiro. Confia! E um vídeo que vocês já me mandaram mais de uma vez no Instagram pra ver é esse aqui. Minha mãe me pegou fazendo cara de arregaô. Bora dar uma olhada aqui nessa obra de thumb duvidosa com o cara falando Eu sei do que você gosta. Certo, galera. Só pra deixar uma coisa bem clara antes da gente começar. Olha, só pra informar, eu não sou uma garota tipo a Belly Delphine que adora fazer cosplay e fica fazendo cara de arregaô no YouTube e no TikTok. Já começa com uma menina mandando a real pra Belly Delphine. Eu não sou igual ela. Nunca tinha visto isso. Antes da pessoa se apresentar, ela já fala que não é igual fulano. Calma, amiga. Isso aí a gente tem que julgar antes de você começar a se defender. Não é bem assim que funciona, imagino eu. De jeito nenhum. Eu sou exatamente o oposto. O meu nome é Bianca e eu sou uma garota mestiça bem normal. Eu adoro matemática e eu sou doidinha por computadores. Nada original, eu sei. Ah, não é tão ruim assim. No meu círculo social, a maioria das garotas é mais de humanas e não sabe nada de computador. Apesar de que eu acho que a maioria das garotas que me assistem gostam dessas coisas. Com certeza isso aí varia de acordo com a bolha onde a pessoa tá. Isso não significa que eu sou tipo otaku, nem nada assim. Eu sou completamente normal, é sério. Não, eu entendi o que ela quis dizer, mas falar que não é otaku, logo é normal, soa meio ofensivo, eu acho, hein? Seria essa a otakofobia que tanto falam por aí? Eu não posso, sei lá, ser otaku e normal ao mesmo tempo? Calma aí, amiga. Como o otaku fedido da história aqui, eu tô começando a tchutar com ela. Mas eu tava bem com isso. Eu gostava de ser invisível. Só que aí as coisas na minha vida estavam começando a mudar. Aconteceu um dia, depois da aula de matemática. Eu não sei de onde a Ruth tirou essa ideia. Eu acho que deve ter sido de algum anime. Uh, a garota anda com uma bandana do Naruto na escola, véi. Sério, eu não teria coragem de andar do lado de alguém assim na escola nem ferrando. É simplesmente vergonhoso demais. Talvez se eu tivesse uns 10 anos de idade, mas aí elas devem ter o quê? Uns 16? Isso sem falar nos traços de Naruto que ela fez na cara, é, dá não. Eu fiquei mais atrás, olhando a Ruth chegar por trás de um cara, o Peter, enquanto ele tava trocando cartas de Pokémon na frente do armário. Ela se agachou, fez mão de arminha e apontou pra bunda dele. Véi, já vi que essa animação foi feita pra zoar com a cara de Otaku. Você gosta de animes? Logo, você é um maluco nem um pouco normal que anda por aí com uma bandana dando jutsu mil anos de dor em gente aleatória. Não, com certeza não é assim que as coisas funcionam. Aí, do nada, ela gritou. Todo mundo achou engraçado. Parece que o rabo de foguete fez o Peter ficar com cara de quem tava com uma baita dor de barriga. Pior que, se eu não me engano, rola esse treco no Japão entre homens deles chegarem metendo louco, dando mil anos de dor entre amigos, na zoeira, alá. É chamado de cancho e mais comum entre crianças. Mas, pelo jeito, nem todo mundo faz e é tratado como isso aqui, lá. E, claro, como estou aqui, então, é, eu acho zoado. Bora ver como o pessoal da animação encarou isso aqui. Daí, é, a Ruth passou o resto do dia fazendo rabos de foguete pela escola em pobres e inocentes vítimas. Beleza, ao menos dá pra ver que essa animação não é lacradora, apesar de tá basicamente manchando a imagem dos otakus no foda-se. É, só que eu não podia imaginar que eu seria uma delas. E é claro que alguém conseguiu filmar. E, no dia seguinte, tava em todas as redes sociais. Caramba, Ruth. Me, ela fez isso até na protagonista. Véi, se alguém fizesse isso comigo, eu ia ficar muito pé da vida. Ainda mais se fosse um cara. Sério, se fosse um cara, seria difícil de me segurar pra não ir pra cima. É aquilo, né? É uma agressão ferrada, querendo ou não. Todo mundo disse que eu tinha feito cara de arregaô. Seja lá o que isso quer dizer, não teve como evitar. Ai, ai, arregaô. Imagina que a maioria saiba o que é isso. Mas, basicamente, é aquela cara de que a pessoa tá com uma excitação absurda por algum motivo. Ai, a pessoa tem aquela reação exagerada que o pessoal usa em mangá, geralmente. Vocês sabem. Lingua pra fora, olhos ficando vesgo, suor. Só me lembro de uma vez que eu falei de uma garota que foi cancelada, a Kine-chan. E teve uma galera falando do lençol dela, que era cheio de arregaô. E, sinceramente, eu achei maneiro o lençol. Daí eu fui pesquisar um pouco mais. E eu encontrei um monte de meninas no YouTube e no TikTok. Com zilhões de views nos vídeos de cosplay e de arregaô. Uh, é assim que começa e é aí que mora o perigo. A pessoa vai lá inocente como quem não quer nada e, de repente, tá vendendo um pack do corpo pra geral. A preço de banana. Nada contra. Eu resolvi mandar uma DM pra uma delas e fazer umas perguntas. E adivinha? Ela sabia muito bem quem eu era. Caramba, o meu vídeo já tinha viralizado. A menina disse que era super fácil ganhar dinheiro. Véi, eu não diria que é fácil. É claro que tem uma ou outra que deu certo sem fazer quase nada. Mas a maioria fica por anos tentando ali e não vai pra frente. Talvez por ser um mercado saturado hoje em dia. Talvez porque tá fazendo alguma coisa errada, mas não dá. Deve ter, sei lá, uma Belly Delfini pra cada milhão de garotas fazendo isso. E que você não precisa tirar a roupa nem nada. As pessoas só têm esse fetiche bizarro de ver as meninas fazendo cara de arregaô. Era só o que eu tinha que fazer. Pior que ela disse que não tem nada a ver com a Belly Delfini, mas tá parecendo a história da Belly Delfini essa aqui. Será que não foi assim que aconteceu com a Belly Delfini? Seria esse um plot twist do caramba que vai acontecer aqui? Bom, primeiro, eca. Mas depois, peraí. E se eu pudesse usar essa fama inesperada na internet pra dar uma ajuda pra minha mãe? Isso podia ser uma solução. Esse lado, a galera não olha quando vão falar mal de quem faz esse tipo de conteúdo, né? Quer dizer, eu não acho que seja pior ou melhor que os outros, só um conteúdo diferente. Sério, se eu fosse uma ruiva gostosa, eu faria isso aí, com toda certeza. Criei uma conta no TikTok. Eu chamei de Kawaii B. Kawaii significa fofa. Só explicando pra quem não fala japonês. B de Belly Delfini? Será que a minha teoria é real? Mas TikTok, amiga, tinha que ser justa a plataforma do capiroto. Eu já vi que vai dar merda isso aqui. Eu tava pronta. Mas na hora de fazer aquela cara idiota, eu não consegui. Não importava o quanto eu tentasse, não tava igual. Sabe? Não tava funcionando. Fazer cara de arregaou é uma arte, pelo jeito? Mas, é, tem gente que tem o dom. Eu tenho que admitir aqui. Vocês têm que me prometer que não vão me julgar, tá? Não se esqueçam que era uma coisa muito importante pra minha vida. Bom, eu fiz cócegas no meu umbigo. Eu só precisei disso pra conseguir fazer aquela cara. Ah, não. Quando ela disse que ia ter um senhor segredo, eu achei que ela ia falar que pegou um cacetete e fez sei lá o quê, se é que me entendem. Mas, beleza, né? Na verdade, foi um sucesso. Todos esses esquisitões por aí me adoravam. Pior que eu tenho certeza que muitas garotas que trabalham com esse tipo de conteúdo acham que o público delas é um bando de esquisitões. Fazer o quê, né? Ao menos ela não tá colocando aqui como se fossem otakus esquisitões. Sério, tem uma grande diferença de quem gosta de assistir o animizinho, tipo eu, e quem dá milhares de dólares pra uma bela e delfine da vida. A minha mãe perguntou de onde tava vindo dinheiro, e eu disse que tava dando aula de matemática pra crianças. Ai, eu me senti muito mal por mentir pra ela. O mentiu pra mãe, eu faria o mesmo. A mãe tem que ser muito liberal e de boas pra pessoa chegar metendo louco falando que tá vendendo peck na internet? Eu tinha pintado meu cabelo de rosa pink. Ah, tá. Ela pintou o cabelo de rosa pink, mas é o oposto da bela e delfine. Ok, continue. Eu tava vestida com uma roupa de cosplay de Galgurá e fazendo vídeos de arregaô no meu quarto. Quando a minha mãe simplesmente entrou. É, e se você quer mesmo saber, eu tava fazendo cócegas no meu umbigo. Dá pra imaginar? Sério, que pira é essa das cócegas no umbigo? Será que é um treco de duplo sentido pra dizer que tava passando o dedo naquele lugar? Sei lá, talvez eu seja o inocente aqui. É assim que os jovens chamam agora? Cócegas no umbigo? Claro que ela me proibiu de usar o TikTok. Pra sempre. Depois de um tempo, as coisas voltaram a normal. Inclusive o meu cabelo. Acredite, amiga. É melhor assim. Cabelo rosa é sinônimo de feminista. Você não vai querer ser confundida com uma. Acredite em mim. Os problemas com o dinheiro tinham quase acabado. E a gente tava se dando bem. Pela primeira vez, desde que o papai morreu, as coisas finalmente tavam no lugar. Foi quando eu percebi coisas estranhas acontecendo. Por que ela tem que fazer tudo ficar tão estranho e suspeito? Parece que essa menina é um poço de duplo sentido. Ou sei lá, talvez eu esteja maldando muita coisa aqui. Tipo, toda vez que eu entrava no meu computador, o histórico do meu navegador tava limpo. Eu ficava achando luvas, capuzes e meia calça das minhas roupas de cosplay espalhadas pela casa. Não, não, não. A mãe dela começou a fazer arregaou porque viu que dava dinheiro. Se for isso, vai dar um bug na Matrix aqui que eu não vou entender mais é nada. Não é possível. Eu queria estar mais preparada praquilo que eu ia descobrir. No começo, eu fiquei meio irritada quando eu vi. Uh, é a mãe dela mesmo, meu amigo. Então, no final do dia, a mãe dela também era uma safada? Não no sentido de fazer safadeza, mas de querer ganhar dinheiro fácil fazendo arregaou, vixi. Era a droga da minha mãe. Eca, 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 credo, credo, credo. Sem chance que isso tava acontecendo. Eu tava chocada. Como ela podia ser tão hipócrita? Verdade, é aquela coisa, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Mas, na moral, eu ficaria chutado se alguém desse um sermão em mim e fizesse a mesma coisa. Aí é troll. Depois de uma longa conversa, a gente concordou que as duas iam sair do TikTok. E que a gente nunca mais ia fazer um vídeo de arregaou de novo. Muito bom, muito bom. Se vender no TikTok, não é a solução. Nunca é a solução. Acreditem em mim. A gente trabalhou duro pra conseguir chegar até aqui. Eu trabalho como desenvolvedora júnior. E a mamãe trabalha como garçonete. Mais uma história 100% verdadeira com críticas foda, cheia de estereótipos ridículos e exagerados. Então, fica a crítica aí do Assim Aconteceu. Eu vou lá mesmo por ter me assistido até aqui. Tamo junto e é só o começo. Dá até pra dizer que a gente tá feliz.